Para quem está vendendo, também tem uma série de benefícios, principalmente na questão do que a gente chama aqui da receita previsível, né? De que você consegue ter um forecast maior, uma previsibilidade maior do seu recebível. Uma coisa é você vender, então todo mês você tem que estar ali, tem que fazer uma venda, não sei o quê, matar um leão por dia, né? Você revendedor que está nos vendo aí, você sabe muito bem do que eu estou falando. Literalmente, pegar aquele leão na sala ali, estraçalhar ele e beleza, uma venda, uma venda. Recebeu, beleza. Você acabou o relacionamento. Quando você começa a entrar no modelo de locação com o seu cliente, você começa, você sabe, né? Pô, fechei um contrato hoje, esse contrato vai me dar lá 3 mil reais por mês. É mesmo que nem você vai ter os mesmos 3 mil reais. Então você começa a adicionar o bolo, mas você já sabe quanto você vai ter. Vai chegar uma hora que você vai fazer a conta e você vai, puta, beleza, eu preciso ter X contratos para pagar o meu mês. E aí essa recorrência vai começar a segurar o seu negócio. Porque você, no mínimo, você vai amarrar o seu cliente por 24 meses. Então, em 24 meses, você vai ter aquela receita entrando. Você vai ter aquela receita, esse bolo vai crescendo, vai crescendo, você começa a ter a previsibilidade do seu negócio. De que realmente você vai receber aquele valor todo mês. Ao invés, né? Óbvio, você vai ter que trabalhar para fechar mais contratos e tal, mas na venda é muito mais, é um short, né? Acabou o seu relacionamento. Você vendeu aí, mês que vem, semana que vem, no outro dia, você vai ter que ir atrás de outro cliente para poder entrar esse dinheiro, senão não vai entrar, senão no outro mês não vai ter. Então, na receita recorrente, no modelo de locação, você tem uma previsibilidade muito maior do seu negócio. Acho que só pela calma já vale a pena, só por reduzir o estresse. Pô, quem é empresário, você é vendedor, você sabe muito bem do que eu estou falando. Tem que vender o almoço para pagar a janta, né? Então, assim, e tem que correr atrás. Na locação é receita previsível, né? Você tem até o Aaron Rodgers lá, que é o cara que é o pai aí da receita previsível, que ele fala muito disso, né? Você passa a ter muito bem programado o seu investimento, o seu recebível, você começa a ter uma previsão muito maior do seu negócio. E quando você fala em locação, dependendo do modelo do negócio, não tem nem na de plência. Porque se o cara não pagar, você não presta serviço. Simples assim, né? Então, quando a gente fala em software, por exemplo, cloud, todo é consumível via mensalizada, é tudo uma receita recorrente. Se ele deixou de pagar para você, né? Pagar para as canções para a gente repassar a sua comissão, simplesmente ele não tem um serviço. Então, não tem nada de emplê. Não tem estresse nem com isso. Exatamente. O hardware isso ainda tem, mas a gente vai lá e tira o, né? Recolhe esse bem, recolhe esse equipamento, e o cliente não fica sem uso. Então, ele vai ter que... A amarração dele, o comprometimento dele também com o pagamento é muito maior. Porque ele precisa daquilo para poder continuar trabalhando, para poder continuar operando. Então, a segurança também financeira é muito melhor. Você amarra muito mais o seu cliente. Obrigado. 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 Obrigado.